Fala galera, Gabriel Placinária, mais uma vez trazendo mais um vídeo aqui no canal Estamos trazendo um motovlog raiz aí Diferente dos vídeos que eu estou trazendo aí, né Que eu gosto de pegar um tema e falar Hoje a gente está trazendo um motovlog aí, sem tema, né Só vamos andar aí Dá um rolezinho, né Vamos dar um rolezinho Uma esticadinha, tá frio, mano Tá frio, só não tá mais frio que o coração das meninas Como diz o nosso amigo Mike021 Não vai, nós vai, tio Fazer um motovlog raiz aí, que tá difícil no YouTube E o YouTube tá bloqueando aí os motovlog Não dá pra fazer um motovlog daquele jeito Chegou a erguer Vem que vão, galera Gravar um motovlogzinho aí Fazer a tempo que não andava de moto, a gente acaba se empolgando Porra, dog Deixa eu passar aqui Eu gosto de barulho, né, galera Curtindo um rolê aí, livre, mano Sem falar de um tema aí Como eu costumo fazer os vídeos Também quero aproveitar e falar pra vocês Deixar aí nos comentários Sugestão de próximos vídeos O que você quer que eu fale aí Quer que eu fale sobre a minha moto aí Quer saber alguma coisa sobre a R3 Quer saber alguma coisa de moto Se eu puder ajudar, eu posso fazer um vídeo Se eu puder ajudar, se eu souber, né O que vocês querem saber Eu posso estar passando um pouco do que eu sei E a gente vai se ajudando Troca ideia nos comentários Também eu peço a você que se não me segue lá no Instagram Pega e dá uma passadinha lá Que é Gabriel Floss com dois As Que eu sempre posto coisas referentes ao canal lá Quando eu sair de novo eu posto lá Troca ideia com a galera lá Que é o melhor lugar pra trocar ideia com a galera Porque no YouTube é complicado Tem até comentário que às vezes o YouTube entenda como spam Não sei porquê Não sei porquê E assim ficou pronto.